Fala aí galera, aqui quem fala é o Alefe e hoje vamos lá para mais um episódio do FIFA 18 no modo carreira. E galera o próximo jogo vai ser contra o Utopi pelo Brasileirão Série D. Bom galera, eu sou o Montanha ali, está na artilharia, está muito bem. Então vamos lá para o jogo galera, eu devo pedir logo, se inscreva no canal para quem é novo, ative o sininho para sempre receber notificações. Deixe o like, pode comentar aí o que vocês estão achando também da série, beleza? É muito importante o feedback de vocês cara, então vamos lá para o jogo. Deixe o like galera, vamos lá. E rolou a bola, portuguesa e tupi. Vamos lá, Andressinho ali já tentou brigar pela bola, ganhou. Foi bem, mas o juiz mandou parar tudo né? Cleiton jogou ali no meio, McLaurin, Hamsick. O Teiro carregou, Montanha, olha só passou bem, Montanha driblou, mas o Montanha chutou para fora. Montanha já querendo dele. Já tocou ali, Marin, olha só levantou na área, olha o perigo, McLaurin tirou daí. Sai jogando, Ottero carregou pelo meio, Ottero, olha só passou bem, driblou, veio puxando, tocou no Montanha. Montanha recebeu na frente, Montanha ganhou, mas perdeu a bola no final, na hora de chutar, não conseguiu ficar com ela. Martinelli, Montanha, tocou, Hamsick, voltou com Montanha, chutou. Gol! É da portuguesa, golaço do Montanha. Que chute, meus amigos, olha só, tabelou com o Hamsick, voltou para ele de primeira. Caixa no ângulo, 1 a 0. Sem chance nenhuma para o goleiro, cara. Só pulou para ficar bonito na foto. Está aí o gigante Montanha. Já tocou o goleiro ali, saiu jogando com o Andressinha. Fez o drible ali, Andressinha brigando com o corpo, já tocou logo, Ottero, tocou, Hamsick, Montanha, voltou, Hamsick, tabelou, Hamsick bateu e espalma o goleiro. Chute de fora da área sendo perigoso e Hamsick bate bem, cara. O goleiro de mão trocada ali mandou para descanteio. Levantamento na área, quem sobe, tirou daí a zaga. Vai voltar com o Andressinha, jogou na área de novo. Olha o Montanha, mas estava impedido. Montanha ali se jogou, mas não deu certo não. Marinho. Hugo. Max, tocou, Marinho. Voltou ali com o Pedro. Boa, já tomou a bola. Hamsick está jogando com o Andressinha. Passe rápido. Perdeu a bola, voltou. Oteiro. Ou é Ottero, não sei. Não sei pronunciar o nome do cara, mas vamos lá. Hamsick. Ottero, Oteiro, não sei. Bateu e segura o goleiro firme. Vamos lá. Tentou ali, para trás, não deu certo. Marinho. Gabriel Costa, tocou, tabelou com o Marinho. Vem carregando o Marinho pelo meio. Olha só, tocou na ponta. Romarinho levantou. Quem sobe, Hugo. Bateu. Gol. É do Tupi. Empatando o jogo. Um a um. Levou na ponta, cruzou sozinho de cabeça. Meteu no ângulo. Empatando o jogo. Caramba. Bom, levou os empates, mas eu acho que ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, cara. Então, vamos lá. Já estava em 78, já do segundo tempo. Hamsick. Tocou. Oteiro. Olha só, já tocou no montanha de primeira. Bateu na trave, bateu na trave e voltou, mas entrou. Gol. É da portuguesa. Montanha. Montanha. Mandou um chute. Eu não sei se... Pra mim a bola não tinha entrado, mas entrou. A bola voltou. O importante que foi gol. Dois a um. Que pancada. Caramba, a bola bateu no travessor. Entrou porque passou da linha. Gol. E voltou, mano. Tá aí o montanha. O torno do gol. Tá jogando muito o rapaz, hein. Garantindo a vitória. Hamsick. Andressinha. Olha só, passou bem. Tocou o Teiro. Já levou ali com o Fabinho. Bem puxando pra ponta. Fabinho parou, pensou, segurou um pouco mais o jogo. Tocou na Andressinha, que tá aqui na ponta. Vai levantar, driblou. Perdeu a bola. Olha o vacilo. Quase que Andressinha pega ainda e acaba o jogo. Dois a um. Galera, o próximo jogo vai ser contra o URT. Também pelo Brasileirão. Então, vamos lá. Nossa campanha tá sendo espetacular, cara. A gente tá ganhando quase tudo. Vamos pro jogo. Rolou a bola. Vamos lá. Portuguesa e URT. Montanha. Já dominou. Abriu pra chutar. Já bateu pra fora. Logo no comecinho, já esquentando o jogo. Gago. Martinelli. Vem puxando pela ponta. Martinelli tocou. O Teiro já parou, pensou pelo meio. Segurou a bola. Olha só. Penteou ela. Tocou. Martinelli. Tá na ponta livre. Driblou um. Costurou. Martinelli puxou pra dentro. Martinelli tocou. Ramsic bateu. Gol. Gol. É da portuguesa. Ramsic é o nome dele. Que jogada. Trabalhando a bola devagarzinho. Pé em pé. Ramsic. Olha só que golaço. No ângulo. Abrindo o placar. Um a zero. Ramsic. Tá aí o homem. Vamos lá. Martinelli. Olha só. Passou bem. Não conseguiu. Mas tá com ela. Zeca. Já tocou. O Teiro. Olha só. Passou bem. Montanha. Tocou. Ramsic de lado. Abriu. Bateu. E espalma o goleiro. Caramba. É escanteio. Levantamento na área. Quem sobe de cabeça. Montanha. Gol. É da portuguesa. Montanha de cabeça. Sem chance nenhuma para o goleiro. Mais alto que todo mundo. Subiu ali. Meteu no cantinho. Ampliando o jogo. Dois a zero. Rolo compressor. Montanha. Já saiu jogando ali com o Juninho. Perdeu a bola. McLeod. Ih, rapaz. Voltou ainda. Cascata. Tocou. Juninho. Rafael. Olha. Carregou. Levantou. Não tinha ninguém na área. Afastou daí o Formiga. Mandou o balão para cima. Montanha. Amaciou e deixou com o Otero. O Otero jogou errado, hein? Cascata. Patrick. Passou por um. Passou por outro. Bateu. gol. 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 É do URT. Diminuindo o placar. Dois a um. Um vacila ali. Uma jogada que foi trabalhada errada, né? Deu o passo errado. O Otero estava mais esperto. E olha o chute também. Um bombo sem asa. Sem chance para o goleiro. Mas a gente ainda está na frente. Então, vamos continuar o nosso jogo, cara. Tocou. Ramsik. Olha só. Pedalou. Passou por um já. Carregou. Foi embora. Disparou. Ramsik. Bateu. E esparra o goleiro. Caramba. Abriram o caminho para ele ali. Foi embora. Levantamento. Quem sobe de cabeça? Montanha. Entrou. Não para fora. A bola foi desviada. Caramba. O goleiro já estava vendido na jogada, hein? Olha só. Nossa. O zagueiro ali tirou em cima da linha. Que isso. Levantamento de novo. Montanha. Esparra o goleiro. Vai ficar aqui até sair o gol. É mais um escanteio. Levantamento na área. Montanha de novo. Para fora. Que isso. O goleiro desviou. Não. Agora foi tiro de meta. Sai jogando aqui. Olha só a pressão aqui na marcação. Deu um balão para cima. Quem ganhou? Cascata. Tocou. Rafael. Boa. Martinelli. Tomou. Deu o passo no meio. Otero. Olha só. Montanha. Driblou bem. Montanha passou por um. Driblou outro. Montanha costurou. Tocou. O Ramsey que vai fazer. O Ramsey que vai fazer. É da portuguesa. Ramsey que é o nome dele. E depois de uma linda jogada do Montanha. Driblou todo mundo. Montanha cara. Aí deixou na cara para o Ramsey que fazer. Falei. Toma. Faz. É seu. 3 a 1. Caramba. Ramsey que lá vem ele. Parou ainda. Segurou um pouquinho a bola. Quase perdeu. O gago. E acaba o jogo. 3 a 1. Caramba. Bom galera. O próximo jogo vai ser contra o Salgueiro. Mas infelizmente esse episódio aqui vai ser um pouquinho mais curto. Eu até prolonguei mais os jogos aqui. Os cortes. Eu vou fazer só dois jogos nesse episódio aqui galera. Para poder encaixar o final. É porque como faltou. O que eu estou fazendo com essa série. Eu estou gravando tudo. Aí eu estou editando. Narrando etc. E no final cara. Vai ter uns jogos lá. Que não vão ficar compatíveis com o vídeo. E aí nesse aqui eu vou cortar. Mas no final pode ser que. Dê tudo certo. Sabe. Esses 3 jogos. 3 jogos. 3 jogos. Esse aqui vai ser 2. Para poder encaixar. Porque senão ia ficar um episódio muito longo. E aí não fica tão interessante. Porque aí começa a ficar chato. Então. Eu preferi deixar esse episódio só com 2. E é isso. Tá galera. Deixa o like. Se inscreva. Compartilha aí com a galera os vídeos. Tá bom. Se você quiser ver as outras séries que eu faço aqui com o Flamengo. É só clicar no card aqui em cima. Eu vi na descrição aqui embaixo. Tá. Pode me seguir lá no Facebook também. Estou com o Instagram também. Tá galera. Então pode me curtir lá. Seguir tudo. Vou estar acompanhando todos vocês aí. Comentários. Beleza. Então. Por enquanto é isso. Valeu. E até a próxima.